O Grêmio está vendendo dois jogadores para o Sassuolo, da Itália. O volante Matheus Henrique vai nesta janela de transferências. E o zagueiro Juan só no final do ano. Mas quem é o Sassuolo? Só uma dica, é um clube que vai ter que mudar de cores no uniforme se quiser jogar a Série A da Itália em 2023. Sassuolo é uma cidade bonita e antiga, como praticamente todas no território italiano. Tem cerca de 40 mil habitantes e fica na região da Emília-Romanha. E tem um time na Série A do Cariccio desde 2014. E na maioria das vezes com desempenhos bem aceitáveis. Só na temporada de estreia lutou para não cair. Em 2017, chegou a jogar a Liga Europa. E tudo isso não tendo um estádio na cidade. Pois é, o estádio Enzo Ricci tem capacidade só para 4 mil pessoas. E não pode ser usado na Série B ou na Série A. Os Nero Verde atuam na vizinha Hédio Emília, no estádio Mapei. Até deu treta essa história, porque os torcedores da Rediana, clube que usava o estádio exclusivamente desde a abertura dele em 1995, não gostaram muito da ideia de dividir. Mas o negócio vai ficar legal mesmo para o Sassuolo? A partir da temporada 22-23. Caso o time fique na primeira divisão, vai ter de rever a camisa a ser usada. O tradicional verde e preto não vai passar na nova regra da Liga. Os times não vão poder usar camisas na cor verde, porque isso contrasta com a cor do gramado e causa distorções em placas de publicidade. Coisas de chroma key e tal, o Sassuolo que lute. Sabe quem já treinou o Sassuolo? Massimiliano Alegre, hoje na Juventus, onde já foi 5 vezes campeão nacional. Foi com Alegre que os Nero Verde ganharam a promoção para a Série B em 2008. Com o título da terceirona, em 2013-14, veio a taça da Série B e o inédito acesso para a Elite. Já em 2016, o time surpreendeu com o sexto lugar no Campeonato Italiano. A coisa foi tão mágica que eles até venceram a Campinha Juve durante a campanha. Hoje em dia, o clube pode se orgulhar de ter tido três jogadores convocados participando da campanha do título italiano na Eurocopa. O meio campo Manoel Locatelli, 23 anos, é o mais caro do elenco atualmente, avaliado em 30 milhões de euros. O atacante Domenico Berardi, de 27, é famoso não só pelos gols, como também pelas assistências. E tem ainda o também atacante Giacomo Raspadori, de 21 anos, premiado pela boa temporada passada. Isso que nos últimos meses, teve ainda um quarto jogador Nero Verde chamado. O veterano Francesco Caputo exime o goleador mesmo aos 33 anos. Boas parcerias Matheus Henrique e Juan vão ter. Eu quero saber mesmo como é que eles vão resolver o lance dos uniformes.